Hoje nós curte e tira a onda, não vai deixar parar Mas quando me lembro dos cria, a emoção vem a calhar Senhor diz pra mim, por que a vida é assim? Por que que aconteceu? Por que tirou daqui? Mas que saudade, Rogin, manda um sinal daí Tu não sabe a falta, mano, o que tu tá fazendo aqui Tua família toda chora, amigo não acredita Tua mãe, filha, tua mina, sente falta uma agonia Falta da tua risada, desse teu jeito parceiro Olhar vídeo só aumenta a saudade aqui no peito Falta da sucessada, de pentão pra ritmar Desce que chega a mina, tempo que não vai voltar Saudade até dos dias que não dava pra aguentar Aquele dama o malandrão, mas sempre dava pra contar Dói, 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 dói demais, não deu pra acreditar Saudade apertou, choro não quer secar Não pode descansar, Sofia, nós vai olhar Dia de baile chegou, o bonde se lembrou Salmeirão vai com Deus, fica na paz do Senhor Mas que saudade e terror que você deixou Bloque e rajada, sente falta dos bandido bom Quando chegou no céu, a atenção chamou Por que que a tua risada os anjos impressionou Os anjos impressionou, os anjos impressionou Tá, 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 sempre que eu escutar Vou lembrar que eu conheci dois caras de representar E a saudade vem, mas sei que ela não vai Então por favor vem nossos sonhos pra nós conversar Mas que saudade, Roginho, mano, o Salmeirão Dois guerreiros que se foram e virou anjo Mas que saudade, Roginho, que você deixou Não era pra ter sido, mas Deus te levou Mas que saudade, Roginho, mano, o Salmeirão Dois guerreiros que se foram e virou anjo Mas que saudade, Roginho, que você deixou Não era pra ter sido, mas Deus te chamou É família, não era pra ter sido, mas infelizmente Deus levou Só me orou em vaginho, fiquem com Deus Eu não vou embora, vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade